E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap Eu sou o Douglas Polves e hoje estamos no canal aqui do Tropa do Bruxo Pra poder reagir aí a música nova que eles trouxeram pra gente Chamado Eterna Fit, R10, MC Hariel, MC Lelê, tá ligado? MLJP e Massaro Vamos ver como é que tá essa parada, vamos pro modo de react aqui Quando você se inscreva no canal, deixa o seu like porque tudo isso ajuda demais A gente continuar crescendo na plataforma, então bate um pouquinho aqui e se inscreva E se puder, torne-se aí, entendeu? Inscrito no meu outro canal também, porque assim você ajuda demais a gente Lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop Doggy Chara é um canal incrível, tanto esse quanto aquele Então vamos lá em 3, 2, 1 É a tropa do Bruxo, então deixa com os moleque, joga na gaveta O menor é faixa, respeita, nem precisou de peneirar Grave bate forte na corneta, que desse ano o beat é creta Mano, massa foi a referência, convocou e ouvi com a letra Tô um tempo aqui, Zé nunca te vi, então respeita nós Se a bola tá no chão é fogo, mata a dor, não brinca em jogo Tipo fênix, renasci hoje, eu sou a voz Inspirei os menor lá do que tô, ser preço nunca foi defeito Lembrando a dificuldade, mano a R10 ela deixou saudade Quando é decisão Deus não dá empate, tudo tem um porquê filha lá de ser E no meu peito a sua falta bate, mais que a zaga que bloqueia o impasse E a senhora ensinou que independente das barreiras é só olho no lance E nossa hora de entrar em campo, fé na mãe que esteja nos olhando Jogador raro não esquenta banco, meu melhor prêmio foi ver seu sorriso Mas depois mora lá no paraíso, aulas dos grandes é o seu lugar Daí de esquema você pode ver, de camarote seu filho jogar Eu não consigo compreender, tá difícil de aceitar Que a vida me levou você, mas a morte é um mar de veneno Não manda recado e leva sem avisa Camisa 10 é dona Miguelina, perito em dribla todas as dificuldades Jogando sem pai nesse jogo da vida, ela era goleira, zagueira e o ataque Você sim foi a melhor que eu já vi E por isso que a bola de ouro é sua e esse estado inteiro vai te aplaudir Olha teu filho, ele chama de bruxo Mas se eu tivesse o poder da magia Nada de mal te aconteceria Do meu lado você ainda sabia Meu amor por ti nem se avalia Na minha mente sempre estará viva Você é eterna no meu coração Por isso pra você não existe partida É a tropa do doce então deixa que os moleque joga na gaveta O menor é faixa, respeita Nem precisou de peneira Grave bate forte na corneta Que desse ano o bicho é creta Mano, mas que foi a referência Convocou e ouvi com a letra Tô um tempo a quiser Nunca te vi Então respeita nós Se a bola tá no chão é fogo Mata a dor, não brinca em jogo Tipo fênix Renasci hoje, eu sou a voz Inspirei os menor lá do que tô Se preço nunca foi defeito Um adeus é a metade da morte É uma despedida que dói Uma incerteza de um reencontro Uma herveu acisa aí Uma saudade permanente Uma lembrança que marca pro resto da vida Mas eu também Penso que ninguém morre As pessoas só despertam pro sonho da vida E... É a lei Umas vêm, outras vão Vai com Deus, Dona Miguelina Só resta a nós que ficamos aqui Homenagear seu legado Vão que vão Que maneiro, né mano Os caras fizeram uma música pra mãe do Ronaldinho Que pra quem não sabe faleceu recentemente Tá ligado? Caralho, que absurdo, mano Que absurdo Salô Vamos aqui Realização Ronaldinho e Wuster Studio Tá ligado? Ouça Nas principais Nos principais apps de musica De música Fala tudo errado Nos principais apps de música E acompanha a playlist oficial da Trapa do Bruxo Ronaldinho, Trapa do Bruxo R1 Jin e Wuster Studio Tá ligado? Ficha técnica Composição MC Hariel MC Lelé JP Lê JP, desculpa E Massaro E Massaro, tá ligado? Produção musical do Sandin e Miximaster Asfalto REC Direct by Wuster Produção executiva Wuster Studio Parabéns pra todo mundo que fez o videoclipe Tá incrível O Ecológico mixando e masterizando todos os sons da cena Impressionante, tá ligado? E que maneiro ter essa junção Essa junção brabíssima, tá ligado? De MC de funk, MC de rap junto E mano, todo mundo soltando a voz Fazendo uma letra bonita Dedicada à mãe do Ronaldinho E isso é... Além de bonita do caralho, tá ligado? O Ariel, ele tipo, transita muito bem entre... Já falei isso um bilhão de vezes Entre rap e funk E é meio até difícil encaixar ele em algum lugar Sei lá, numa caixa, por exemplo Ele é o que ele quiser ser Ele é músico, enfim Mas gostei demais de todo mundo na música, velho De verdade, todo mundo assim, ó Musicão, não tem como, tá ligado? Passaram muito sentimento Tanto no refrão Quanto nos versos individuais E é muito maneiro ver o Assis ali O Ronaldinho Ver a mãe dele Quanto foi importante Pra quem acompanhou a trajetória dele Sabe como a mãe dele tava presente no rolê Tá ligado? Então, é... É sempre uma perca, mano Mãe é foda, tá ligado? Inclusive, feliz dia das mães Se tiver vendo isso no dia das mães Se tiver vendo no dia que saiu Muito obrigado por estar assistindo Vocês são incríveis Não se esqueça Dá um abraço Dá um beijinho na mãe E é nóis, tá ligado? Se inscreve no canal Deixe seu like E se for comprar qualquer coisa no site da Amazon Meu link tá aí na descrição Além do meu canal de cinema Beleza? Então, beijo na bunda, galera Até a próxima Compartilha Valeu E tchau, tchau